Música Estamos de volta com a PTV, agora do Aras, MV Encanto Horse, aqui com o Ivan, para a gente apresentar esse lugar lindo da cidade de Monte Verde, onde é possível fazer passeio nesses cavalos maravilhosos aqui, os Bretões. Olha o tamanho desse cavalo. Tudo bem, Ivan? Tudo bem. Bacana e o lugar aqui é gostoso demais, né? Muito bom, viu? A gente fez com muito carinho para que todas as pessoas de todas as cidades são muito bem-vindas. Quem mais frequenta aqui Monte Verde, que vem aqui passear nos cavalos? Olha, aqui na verdade são de diversas cidades, não só aqui do Brasil também, como de fora. Do exterior também vem gente, vem né? Vem bastante. E qual é a tua proposta aqui? O turista fazer passeios ou você pode ensinar a andar a cavalo? O que acontece aqui no Aras? Então, aqui na verdade a gente costuma trabalhar assim com bastante pessoas iniciantes, né? Pessoas que não conhecem, a gente gosta muito de falar sobre nossos animais, mostrar como que é. E tem uma história bonita o Bretão, né? Tem. Esses animais, eles são animais de origem francesa, são animais que no Brasil agora são poucos, sabe? Ele era usado para transporte, né? É isso. Ele pesa quantos quilos, por exemplo, esse branco que eu estou aqui? Esse branco, ele está em torno de uns mil e um mil e cinquenta quilos, mais ou menos. Pô, louco! E a altura dele? Foi duro subir, viu gente? A altura é mais ou menos um metro e setenta e oito, mais ou menos. Nossa! Não é muito pequeno, não. Não, tanto é que tem gente que já está na fila para subir nesse cavalo. Nem vou contar a cara de quem é, tá? Que já está aguado para subir nesse cavalo. Começa com o Pedro e termina lima. Um, dois, três e força! Aí, Pedro! Aí, Pedro! Muito bem! É muito cavalo! É isso mesmo, Pedro. É muito cavalo e dá o que fazer para montar nos grandões. Vamos dar uma voltinha, então, com os cavalo. É tranquilo mesmo? Ele é bonzinho? Muito tranquilo, viu? Vamos ver se ele é mesmo bonzinho, né? Tudo indica que sim. Ivan, aqui você pode estar dando aula para que idade? Então, aqui a partir dos quatro anos de idade, a gente já começa a fazer as aulas, já, viu? Aprende equitação comigo, a respeitar os animais, a... Perder o medo. Perder o medo. Ter respeito, né? Ter respeito com eles. É verdade. Na primeira aula já sai aprendendo rápido? Já sai, sim. O básico, sim. Os animais também ajudam muito, né? Eles já são dóceis, né? Eles já são dóceis, já. Animais de terapia, né? Então... Fazer esse tipo de trabalho é uma realização para você? Olha, é tudo que eu sonhei a minha vida toda, viu? E... Você vem de onde? Eu sou daqui mesmo. É daqui? É. Ivan, e o turista que vem aqui para o Aras, é possível fazer passeios a cavalo? Você oferece? Sim, aqui a gente oferece um passeio muito legal, viu? A gente tem o percurso de uma hora, né? E temos o percurso de uma hora e meia e também temos um tour. E fazemos passeios exclusivos também, tá bom? Antes a gente faz uma aula com os equipamentos de segurança, né? Vai um instrutor especializado junto para cuidar, tá? Aqui o nosso trabalho é muito seguro. A gente trabalha muito em questão de segurança. Vale a pena fazer essa experiência com a gente, viu? Venham fazer, vocês vão gostar muito. Tá certo. Então, essa é a dica para você vindo aqui à cidade de Monte Verde. Um dos passeios que eu recomendo são os passeios a cavalo aqui do Aras MV Encanto Horse. É um passeio bem gostoso que você pode vir com a família e vai se divertir muito, tá certo? Depois do intervalo a gente volta com mais notícias para você, com mais dicas de turismo, dicas de gastronomia, tudo que acontece de bom aqui na cidade de Monte Verde. Até já! Legenda Adriana Zanotto